E o caso da Virgínia Fonseca enfim parou na televisão, mas veio com uma grande polêmica. A Sônia Abrão noticiou o caso, mas falou um pouquinho mal da Virgínia Fonseca. Vamos ver isso aqui no vídeo de hoje, mas antes de tudo não se esqueça de clicar no gostei, porque esse vídeo merece, deixa aí seu like, logo em seguida se inscreve no canal e toque na sineta das notificações, ativando todas as notificações, porque só assim o YouTube entende que você está engajado e te envia todos os próximos vídeos. Assim você não perde nenhum próximo passo dessa treta aqui e de outras que eu trago aqui no canal. Bom, vamos direto ao assunto e roda a vinheta. E eu estou trazendo o caso de Virgínia Fonseca pra vocês. Pra quem não sabe, basicamente o jornalista Erlan Bastos está acusando o casal Virgínia e Zé Felipe de estarem em um relacionamento fake, de que Virgínia teria recebido a quantia de 500 mil reais pra engravidar por meio de inseminação artificial. Enfim, uma fofoca que eu já disse aqui no canal que eu não acredito e nem consigo acreditar. Porque assim, a Virgínia mesmo, eu já falava isso antes, mas ela própria veio ao público e disse Então fica mais do que óbvio de que a quantia de 500 mil reais não seria nada pra ela. E aí o caso teve tanta repercussão, a hashtag Virgínia merece respeito foi parar lá no assunto mais comentado do Twitter e obviamente a TV foi abordar o caso. O programa da Sônia Abrão, A Tarde é Sua, na Rede TV, fez uma abordagem sobre o caso e falou bem da Virgínia, defendeu ela, também assumiram ali todos os jornalistas que não acreditavam naquela fofoca, acharam um tanto quanto rasteiro, porém, ao iniciar o quadro ali, a Sônia Abrão foi um pouco infeliz no que ela falou. Meu, vocês acreditam que ela detonou a Virgínia Fonseca? Pra começar ali a falar sobre o assunto, ela disse que o relacionamento do Zé Felipe e da Virgínia foi precipitado, até aí tudo bem, até então é uma opinião normal, que a maioria do povo aí da internet tem, mesmo não devendo ter, né, porque o relacionamento é da Virgínia, então o problema é dela. Mas o grande problema foi que a Sônia Abrão falou que a Virgínia já chegou tomando conta de tudo ali na vida do rapaz. Muito precipitado, a menina já tomando conta do meio de campo, do campo inteiro, da vida do rapaz, mas tudo bem, né, cara? Meu, sem papas na língua, velho. E, gente, eu, sinceramente, fiquei meio que assim quando eu vi esse vídeo. Eu não vi o programa, eu vi no Instagram Mohamed Valadares, porque eles republicaram lá, mas eu achei pesadíssima a forma como a Sônia Abrão falou da Virgínia. Mas, sinceramente, pessoal, eu acho que a Sônia Abrão não sabe direito como foi a história dos dois, né? E eu até entendo, porque ela não deve estar muito no meio da internet. Pelo que eu entendi, pelo que a Virgínia e o Zé Felipe contaram, na verdade foi o Zé Felipe que foi o precipitado. Ele que se apaixonou, ele que quis avançar todos os sinais. E, claro, a Virgínia também quis, né? Ela permitiu. Mas como que ela disse que a Virgínia chegou tomando conta da vida do rapaz, se foi o próprio Zé Felipe que quis tudo isso, né? Então eu achei um pouco pesada a forma que a Sônia Abrão falou da Virgínia. Parece que ela estava em um tom meio pejorativo ali, né? Meio que querendo ofender a Virgínia. Eu, sinceramente, não achei legal, pessoal. Porém, no restante do programa, a Sônia Abrão também defendeu a Virgínia. Não dá pra entender, né? Uma hora ela detona a menina, outra hora defende. Mas, enfim, o importante é que todos os jornalistas ali defenderam a Virgínia, se mostraram a favor dela e contra a fofoca, né? Contra esse boato de que ela teria recebido 500 mil reais pra engravidar. Que eu já disse aqui um milhão de vezes. Eu não acredito nisso. Respeitando, obviamente, o trabalho de qualquer jornalista, como o Erlan Bastos. Mas eu não sei, pessoal, qual a informação que ele tem, qual a fonte que ele tem. Eu realmente acredito que ele tenha alguma informação, porém que seja uma informação deturpada. Porque ele não ia bancar essa história até agora, se ele não tivesse alguma coisa. Então eu acho que alguém passou uma informação pra ele. Talvez até na intenção de prejudicá-lo mesmo. A gente não sabe, né, pessoal? Mas, enfim, vamos aguardar os próximos passos desse caso. O próprio Erlan já se pronunciou. Ele fez um vídeo ali no canal dele. Ele falou que a Virgínia e o Zé Felipe vestiram a carapuça. Que ele em nenhum momento citou nomes. Mas, assim, o próprio Erlan agora já está começando a citar nomes, né? Ele fez um vídeo com o nome do Zé Felipe, da Virgínia. Ele compartilhou publicações com os nomes deles. Então, pessoal, não tem como dizer que ele não falou de Virgínia e o Zé Felipe, né? Cá entre nós. Mas vamos aguardar os próximos passos dessa treta. Eu trago aqui no canal. Se você quer saber o que acontece, o que rola, você tem que ficar ligado aqui. Como você faz pra ficar ligado aqui no canal? Você clica no gostei. Logo em seguida, se inscreve no canal e toque na sineta das notificações. Também me sigam no Insta, arroba Marqueável Oficial, porque lá eu sempre estou avisando sobre uma novidade, sobre uma fofoca e tudo mais, que às vezes eu não trago aqui no canal. Muito obrigado, pessoal. Até o próximo vídeo e falou!